Mude, tente mudar, cabeça pra cima Muito bom estar com você em cada um dos programas Cabeça Pra Cima, momento em que a gente pode falar sobre temas importantes, que informam, que orientam, que edificam a nossa vida de verdade. E melhor ainda é quando recebemos os seus e-mails, as suas mensagens, mas confirmando que aquilo que a gente debate aqui, efetivamente, provoca esse resultado de edificar, de abençoar, de contribuir pra que você tenha uma vida melhor. Essa é a nossa missão, abençoar vidas. E quando você confirma, nós sentimos aquela coisa assim, né, de dever cumprido. E nós agradecemos a Deus, como agradecemos a Deus pela sua vida, que nos acompanha todos os dias, enobrecendo a programação da Boas Novas. E mais ainda, de você que tem tido uma visão sobre a nossa programação, um entendimento especial de que aqui a Boas Novas, ela quando abençoa vidas, ela abençoa porque está levando o amor de Jesus, porque ela está pregando as Boas Novas de Cristo. Então, não temos como não agradecer você, querido semeador de Boas Novas, pelas suas orações, pelas suas contribuições que fazem diferença e nos dão a segurança e a certeza de que o nosso amanhã, ele pode ter, sim, pessoas que não nos abandonarão, que estarão conosco, pro que der e vier. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Ele possa te acompanhar a cada dia, possa atender os desejos do teu coração, dentro daquilo que é a sua vontade, boa, perfeita e agradável, sempre. Mesmo quando a gente não tem essa percepção, mesmo quando a gente acha que não tem nada de bom naquilo que está acontecendo com a gente. Você crê nisso? Creia, porque faz toda a diferença. Muitíssimo obrigada pela sua audiência no Cabeça Pra Cima e em toda a programação da Rede Boas Novas. Gente, perdoar é sempre muito fácil da gente falar, não é mesmo? Todo mundo fala, discorre sobre o perdão, mas o ato de perdoar, na prática, é talvez uma das atitudes mais difíceis para o ser humano. Perdoar significa desculpar, ou seja, tirar a culpa. E no popular, muita gente diz e chama assim de fazer as pazes. Mas você tem feito as pazes com as outras pessoas que estão incomodando você? O perdão é um ato absolutamente extraordinário. No Cabeça Pra Cima de hoje, nós queremos conversar sobre perdão. Nós vamos falar sobre os limites do perdão. Mas será que perdoar tem limite? Há limite para o perdão? Vamos ver no Cabeça Pra Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo e já já apresento para vocês os nossos convidados de hoje. Ressentimentos e mágoas profundas estão relacionados também ao bem-estar físico. Não é por acaso que boa parte das doenças está ligada ao acúmulo de cobranças internas, inseguranças, egoísmo, individualismo e tantos outros sentimentos negativos. O perdão é o melhor remédio para a saúde emocional. O perdão é a faxina da mente, a libertação do coração e a cura das emoções. Perdoar é lembrar sem sentir dor. É zerar a conta e não cobrar mais a dívida. O perdão é um ato de misericórdia e manifestação da graça e absolutamente necessário. Pesquisas da Universidade de Michigan revelaram que adultos mais velhos envolvidos em um relacionamento problemático repleto de desavenças ficavam doentes. Em um outro estudo da Universidade de Stanford demonstrou que o perdão não significa concordar com determinada ação e tampouco se reconciliar com seus desafetos. A pesquisa indicou que as pessoas têm maior propensão a se sentirem melhor após serem vítimas de injustiças caso sejam capazes de superar o ódio e aceitar a ideia de que nenhum adulto pode controlar o comportamento de outra pessoa. Pois é, você viu aí o nosso informativo com boas colocações já nos levando a uma reflexão e a gente fica se perguntando se perdoar para todos os humanos já é uma coisa difícil? E para o cristão, acho que é desafio dobrado, será? Mas há limites para perdoar? Vamos ver, vamos conversar com uma galera de peso hoje aqui. Recebo no estúdio o querido Nilson Santos, ele que é seminarista e também professor de religião e história. Obrigadíssima por estar aqui com a gente hoje, de novo. Eu que agradeço, graças e paz. Sempre um prazer estar em tua companhia de queridos debatedores, telespectadores. E é um tema muito relevante para a nossa prática de vida cristã diária. Daqueles assim fácil de falar, difícil de fazer, né? Fácil de falar, muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Gente, também conosco o Ricardo Narciso. O Ricardo, ele é pastor e também é professor de teologia e ainda é escritor. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste, pela companhia de estar aqui com esses debatedores, o Nilson e também o Bruno. E é um assunto realmente relevante e necessário para os dias atuais. Será que há limites para perdoar? Perdoar já é difícil. Perdoar ilimitadamente somente é possível com a graça, a fé e a misericórdia associadas. Mas vamos ver a luz da palavra de Deus que Jesus Cristo nos revela acerca desse assunto. Verdade, verdade. E apresento para vocês também o Bruno Carneiro, que completa o nosso filme de hoje. O Bruno, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Sulacapia, aqui no Rio de Janeiro. Ele também é teólogo, filósofo e psicanalista. Então, corpo, mente, espírito, né? Coberto todos aí. É muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também. Obrigado, Celeste. Quero saudar os irmãos aqui presentes, você, os telespectadores, e dizer que estou muito feliz de participar de um tema profundamente desafiador para as nossas vidas, que é o tema do perdão. A gente conversava aqui nos bastidores anteriormente que perdoar realmente não é fácil. É um desafio diário para as nossas vidas. Muito obrigado. A gente muitas vezes fala isso, né? A gente diz, não, tudo bem, já perdoei essa coisa toda, mas a gente vai carregando uma mala, né? Atrás, em cima, do lado, por todo. É amarrada nos pés que a gente vai carregando aquela questão pela vida fora. E isso pode, talvez, trazer aí muitas complicações, né? Apesar de a gente já ter colocado várias definições aí, né? Eu coloquei na entrada, o informativo também já falou sobre isso, mas com os meus especialistas, o que é perdoar? Eu acho interessante essa questão do perdão. Eu gosto sempre de usar, assim, um exemplo de comparação com a questão do amor. Eu tenho uma mensagem que fala sobre o amor. E, assim, a gente olha o perdão como se fosse um sentimento apenas. Ah, eu não estou sentindo no coração, né? Não estou com vontade. Não há, assim, no meu coração, desejo de perdoar. Aí, a pessoa, ela deixa de exercitar o perdão porque não sente no coração esse desejo. Mesma coisa o amor. A gente, geralmente, reduz o amor a um sentimento, né? A uma força, a um desejo muito positivo em relação a alguém. Mas, quando nós olhamos, por exemplo, para a Bíblia, quando ela fala sobre o amor, e aí eu quero trabalhar amor parecido com o perdão, na mesma similaridade, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. De tal maneira que Ele ficou o quê? Ele ficou fazendo declarações de amor, de paixão pela humanidade. Ele ficou ali, ah, como que eu gosto da humanidade? Não, Ele amou o mundo e a prova do amor foi uma atitude, foi uma ação. Uma atitude de doação. Portanto, Jesus, Ele ordena o amor. Ame os seus inimigos. Será que Ele está exigindo que venhamos a fabricar sentimentos por outra pessoa que está nos causando mal, alguma coisa assim? Ou existe por detrás dessa palavra amor uma ordem, um mandamento? Então, o amar é uma ação, assim como o perdão. Eu não preciso sentir o desejo de perdoar. Eu preciso praticar o perdão. Eu acho que, quando nós temos essa visão correta sobre o perdão, é interessante que começa a mudar a nossa prática de relacionamento com as pessoas. Aham, aham. E aí? É, eu penso dessa forma. E o Nilson foi acertadamente aqui, correto, porque perdoar é uma demonstração de atitude, de amor. Jesus Cristo, Ele pega o decálogo que vai tratar essas duas partes, né? De como eu me relaciono com Deus e como eu me relaciono com o meu próximo. E como eu sou perdoado por Deus, eu preciso desejar ao meu próximo que ele também seja perdoado. Eu não perdoo porque eu sou uma boa pessoa. Eu não perdoo para fazer caridade. Mas eu perdoo porque eu recebi uma graça que era maior do que aquela ofensa que eu recebo do meu próximo. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ter um texto em que Jesus Cristo vai responder essa pergunta feita pelo apóstolo Pedro. Eu gostaria de ler para vocês, que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso de número 21 e 22. Interessante que quem vai procurar Jesus com essa inquietação é um dos seus apóstolos, Pedro. Pedro, que era judeu, conhecedor da lei e dos profetas. Pedro, que sabia qual era o seu dever para com os seus semelhantes. Mas parece que Pedro está tendo essa dúvida, né? Essa pergunta que é feita hoje. Será que há um limite para perdoar? Qual é o limite para o perdão? É interessante que Pedro, ele vai recorrer a algo que os judeus preconizavam. Que eles entendiam da seguinte forma, que eles perdoavam três vezes e numa quarta ofensa já podia se recusar o perdão. Então Pedro chega para Jesus e propõe o seguinte, mais do que o dobro. Apresenta sete vezes. Pensando, Pedro, que Jesus responderia como? Olha, Pedro, sete vezes é o suficiente. Sete vezes é o bastante. Porém, ele é surpreendido com a resposta de Jesus que o diz. Não te digo até sete vezes, mas setenta vezes sete. Mas também é Jesus, né? É Jesus que está lá, Jesus que é Deus, que é, sabe, pode todas as coisas, tem um coração do tamanho do mundo. É, para ele é fácil perdoar. E olha que até ele deu um limite, setenta vezes sete, né? Bruno, olha, diz uma coisa para mim. Perdoar é racional ou emocional? Como começou a levantar aqui o Nilson? Perdão, ele pode iniciar racionalmente e ter uma ressonância emocional. O colega que falou ainda há pouco sobre o setenta vezes sete, a orientação de Jesus para o apóstolo Pedro. Se você perguntar para um cristão, há limites para perdoar? Aquele cristão que aprende que nós devemos amar ao nosso próximo, devemos amar até os nossos inimigos. Olha só, o Evangelho nos chamando a uma transcendência, né? Aquele cristão que conhece esse texto, ele vai dizer, não, não há limites para o perdão. Mas eu digo aqui que há limites para o perdão. E onde estão esses limites? Esses limites se fazem presentes dentro de nós. A nossa natureza humana, pecaminosa, limita aquilo que para Deus é ilimitado. E no Evangelho nós somos convidados a transcendermos, irmos além da nossa natureza caída. E é por isso que eu falei no início, é um grande desafio. Não é fácil, mas tem como. Começa no emocional, não, começa no racional e termina no emocional. Isso. Setenta vezes sete é lá o que o Senhor determina para a gente, né? Mas é o número fechado ou o número simbólico? Quatrocentos e noventa. Quatrocentos e noventa, isso. Eu vou ficar contando ali quantas vezes, ó. Primeiro. Ele determinou. E aí, a gente ainda tem uma outra coisa, né? Que é absolutamente desafiadora. Amar os meus inimigos, né? Quer dizer, aqueles que nos ofendem, aqueles... Gente, realmente não é fácil, não é fácil. Mas a própria Bíblia, ela diz que tem tempo para todas as coisas. Inclusive, tem tempo para perdoar, né? Qual é esse tempo do perdão? Eu já preciso para o nosso primeiro intervalo. Eu vou da minha paradinha e eu volto. Como é que é esse tempo de perdoar? Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.